Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama chamado Warhands Touch. Alerta de spoilers a seguir. O filme é ambientado na Alemanha em 1944 e gira em torno de uma garota de 16 anos chamada Leina, que está sendo caçada pela Gestapo devido ao fato dela ser negra. Eles chegam à sua casa e questionam a sua mãe sobre o seu paradeiro, e então ela diz que a garota está fora em Lubeck com a sua tia. Depois de olhar rapidamente pela casa, a Gestapo acaba indo embora, e a mãe de Leina revela um compartimento secreto no qual a garota estava escondida. Ao embarcar num trem para Berlim que não tem as mesmas regras restritas sobre pessoas como Leina, então ela narra como ela é uma das bastardas da Renânia, que tem mães alemãs e pais negros. Embora tenham mais liberdade do que os judeus devido às suas mães alemãs, eles ainda são muito discriminados. O irmão de Leina, Con, começa a ficar entediado e diz que não pode desenhar em seu livro de arte sem um lápis. Então um soldado se aproxima deles e sorri enquanto dá um lápis ao menino. Quando o soldado vê Leina, ele imediatamente pede seus documentos, sua mãe os entrega e então ele questiona seu sobrenome antes de devolver os papéis. Um flashback mostra a Leina na escola sendo apresentada à classe pela sua professora, mas a própria professora implica com a aparência de Leina, chamando-a de não-alemã. Mas a menina se defende dizendo que sua mãe é alemã e por isso ela tem um sobrenome alemão. Então a professora pergunta qual é o nome do seu pai, mas ela não pode responder. Naquela noite, Leina pergunta a sua mãe sobre seu pai, mas ela lhe diz que já lhe contou tudo sobre ele. Durante a conversa, Con conta a elas que foi repreendido mais cedo na aula por ter defendido sua irmã. No dia seguinte, Leina passa por uma marcha de judeus no caminho de casa e um jovem lhe diz que ela deveria marchar junto com eles, antes de empurrá-la no meio da multidão. Enquanto isso, um jovem que está usando um uniforme nazista a observa do outro lado da rua. Em seguida, ela sai junto com sua mãe e seu irmão para visitar a sua tia, pois o seu tio havia acabado de voltar de Viena. Sua tia diz à sua mãe que ela não esperava que as duas crianças viessem e desconfia que alguém possa ter visto Leina entrar. Seu tio aparece e manda a mãe de Leina para casa, enquanto sua tia pede para que eles saiam pelos fundos. Então a mãe de Leina pede ao tio dela por documentos falsos que atestem que sua filha está esterilizada. Ela afirma que se ele fizer isso por eles, ela não vai mais incomodar os dois. Em seguida, eles vão à padaria e o balconista Gunther brinca com Con. As pessoas começam a fazer uma fila atrás dos dois irmãos e um velho diz a Gunther para se apressar. Mas ainda assim, Gunther faz Leina sorrir antes que eles saiam. Mais tarde, Con precisa ir ao grupo da juventude hitleriana, que é obrigatório. Antes que ele vá, a mãe deles lembra que ele poderá aprender coisas que são diferentes do que ela lhe ensinou e que ele deve descobrir sozinho o que é certo e errado. Leina observa enquanto ele se junta aos outros meninos e eles marcham. Na manhã seguinte, Leina está a caminho de onde sua mãe trabalha, quando um menino vestindo um uniforme nazista bate nela com a sua bicicleta e ela cai no chão ferindo seu rosto. Enquanto sua mãe lhe diz para ter mais cuidado, o menino, que se chama Lutz, pega suas coisas e pede desculpas à Leina. Antes que ela e sua mãe se afastem, o pai de Lutz observa a situação de um prédio próximo. Lutz chega em seu escritório e seu pai pergunta por que ele estava lá tão cedo. Então ele diz que os líderes vão ter uma reunião. Antes dos membros mais jovens chegarem, ele pega um cigarro, mas seu pai lhe diz para parar, dizendo que ele deve pedir antes de pegar e depois joga um cigarro em cima dele. Em seguida, Leina e sua mãe vão buscar Cole na casa da vizinha, que fica preocupada ao ver as feridas no rosto dela. A vizinha dá à mãe dela uma carta, dizendo que foi deixada por um homem enquanto elas estavam fora. Ela reconhece a letra do tio de Leina e, quando os dois se encontram, ele lhe dá algumas instruções e alguns papéis para assinar. Então ele diz à mãe de Leina que ela deveria deixar ele e a sua esposa em paz agora. Mais tarde, Lutz e seu pai estão engraxando seus sapatos juntos. Lutz diz que ele se saiu bem naquele dia, embora não receba nenhum elogio de seu pai, que em vez disso só diz que eles vão fazer uma viagem de pesca. Enquanto isso, a mãe de Leina lhe dá aos papais do seu tio e lhe diz para assiná-los, mas ela se recusa. Então a sua mãe lhe diz que se ela não assinar, ela será levada e esterilizada. Sua mãe também diz à Leina que não quer isso para ela, pois quer que Leina tenha a chance de ser mãe. No dia seguinte, Leina é tirada da escola e corre para casa. Sua mãe agradece que ela não tenha se machucado. Por causa disso, Leina começa a trabalhar e ela e sua mãe estão a caminho de casa quando ela vê Lutz novamente. Eles fazem contato visual antes que o pai de Lutz pergunte se ele não vai entrar no carro. Lutz responde que vai de bicicleta para casa e acaba seguindo Leina e perguntando se ela está bem. Então ela responde que sim e vai embora. Um dia, Leina vê Gunther apanhando de soldados alemães, então ela se esconde e observa enquanto eles o forçam a tirar as calças. Os soldados descobrem que ele é circuncidado, o que significa que ele é judeu, então eles atiram em suas partes privadas antes de atirarem em sua cabeça sem nenhuma piedade. Naquela noite, Leina e sua família jantam tranquilamente, até que Con se sente enojado porque Gunther era judeu e eles compraram comida dele. Leina então lhe diz que ele era um bom judeu, enquanto a mãe deles diz que não importava se ele era judeu ou não porque ele era um ser humano. Enquanto isso, Lutz começa a mostrar interesse em lutar na linha de frente da guerra. Mas o seu pai não gosta muito da ideia e lhe conta sobre a sua experiência na guerra anterior. Leina assiste os membros da juventude hitleriana reunidos nas ruas para um desfile. Sua mãe está consertando um rádio que está transmitindo um discurso do outro lado da guerra. Leina vai lá fora e tenta se juntar ao desfile, mas as outras crianças olham para ela com repulsa. Então ela foge e fica observando de longe, enquanto os outros se alinham perto da floresta. Nesse momento, Lutz a vê escondida atrás das árvores e lhe diz que ela pode ter problemas por causa do que está fazendo. Ela lhe diz que estava curiosa para ver o que seu irmão estava fazendo com o grupo. Então ele lhe diz que viu uma mulher como ela na capa de um álbum de jazz do seu avô e depois a leva para um lago onde ele a ofende perguntando sobre sua mãe e seu pai. Então ela diz que sempre quis nadar no lago à noite, mas ela teve uma péssima experiência em sua cidade natal. Lutz então salta no lago e ambos brincam ao redor da água. Eles quase são pegos quando os soldados passam, mas Leina se esconde debaixo da água e os dois começam a se aproximar. Durante um de seus encontros, Lutz pergunta se o pai de Leina era um soldado que lutou pela Alemanha e ela responde que sim, embora não tenha certeza. Ela fica zangada naquela noite quando sua mãe lhe diz que seu pai era membro do exército francês e inimigo da Alemanha. Sua mãe fala com ela em francês, mas ela fica mais zangada ainda. Então ela avisa que se o pai de Lutz descobrir sobre eles, ele vai matá-lo. Depois do trabalho, Leina diz à sua mãe que ela esqueceu as suas luvas antes de sair para se encontrar com o Lutz. Eles começam a se beijar antes de verem os jatos de caça passarem e então ele lhe dá um pouco de queijo antes dela voltar para sua mãe. Durante o tiro ao alvo, Lutz ouve Con insultando Leina, então ele puxa o menino para longe e o alimenta com sujeira como castigo. Ele leva Con para a casa mais tarde e quando Leina chega, ela persegue seu irmão e pergunta se ele ainda a ama, mas ele diz que a odeia porque ela é uma garota. A Gestapo chega à casa deles naquela noite e pede os documentos de Leina, mas quando sua mãe os entrega, eles queimam todos os papéis. Enquanto isso, Lutz ainda tenta convencer o seu pai a deixá-lo lutar, mas ele continua não permitindo. No dia seguinte, Leina vê soldados bloqueando a rua, impedindo-a de voltar para casa. Lutz a vê e a leva para sua casa enquanto seu pai está fora para que ela possa ficar em segurança. Ele lhe mostra o disco de jazz que ele havia falado antes e o coloca na vitrola. Então os dois dançam apaixonadamente e fazem amor. Lutz a leva para casa naquela noite, mas ele é flagrado por soldados vigiando as ruas por causa do toque de recolher. Leina consegue se esconder e ele lhe dá o seu anel antes que ela entre em sua casa. No dia seguinte, a caminho do trabalho, a mãe de Leina se choca com um soldado e outro lhe diz para parar. Ele perde seus papéis, mas Leina não tem nenhum para mostrar e sua mãe acaba sendo levada. Leina tenta se encontrar com Lutz, mas um homem lhe diz que ele tinha saído. Então ela deixa Kong com sua tia e vai trabalhar. Ela vê que alguns soldados estão checando os papéis de todo mundo. Um soldado começa a caminhar em sua direção, mas ela o distrai ao apontar uma mulher que tenta fugir. Nesse momento, ela também tenta correr, mas é capturada por outro soldado e enviada para um dos campos de concentração, onde é designada para trabalhar na cozinha. Na fila, a garota ao seu lado quase desmaia e quando Leina olha para baixo, ela vê que os seus sapatos estão quebrados e os seus pés estão sangrando. A garota quase cai de dor e fome, mas Leina a pega. Depois disso, elas voltam para as beliches e Leina descobre que outra menina está deitada em sua cama. Ela começa a insultá-la, chamando-a de judia, enquanto a garota a insulta por ser negra. Então a garota que ela conheceu mais cedo convence Leina a dormir com ela. Mais tarde naquela noite, a menina chamada Hermine lhe diz que o seu estômago está redondo, o que significa que ela está grávida. Depois, ela pergunta se Leina sabe o que acontece na casa dos ratos judeus, mas ela não responde. Na manhã seguinte, Leina se senta do lado de fora onde ela pode ver o lugar que é chamado de casa dos ratos. Ela vê que as cinzas estão saindo das chaminés e algumas delas aterrizam em suas mãos, então ela olha para o outro lado horrorizada. O tempo passa e Lutz é visto a bordo de um veículo militar. Enquanto isso, o pessoal do campo de concentração encontra o anel que Lutz deu a Leina e o entregam a um soldado. De volta ao campo, Leina dá um pouco da sua comida a Hermine e lhe diz que lhe dará uma batata que ela poderá trocar por sapatos melhores. Antes que elas durmam naquela noite, ela diz a Hermine que mentiu às autoridades sobre estar esterilizada. Então Hermine a ajuda a amarrar o seu estômago para esconder a sua barriga de grávida. Eventualmente, Leina rouba uma batata da cozinha para dar a sua companheira de beliche. Mas ela é apanhada por um guarda que lhe diz para tirar a roupa. Mas nesse momento, Lutz chega e fica horrorizado ao vê-la no campo. Então ele se oferece para revistar a sua beliche para enganar o guarda. Mais tarde, Lutz vai ao escritório do seu pai que nota que ele está pálido e pergunta se ele está doente. Lutz então pergunta ao seu pai por que ele foi enviado ao campo e o seu pai explica que foi para mantê-lo seguro e longe das linhas de frente. De volta ao campo, Leina deixa a Hermine dar uma mordida na batata antes de guardá-la para ela. Então ela tira os sapatos da sua amiga e faz um curativo em seu pé. Na manhã seguinte, Leina limpa as janelas do escritório do pai de Lutz e nota o anel igual ao dela em seu dedo. Antes de voltar ao trabalho, Leina é convidada para dar uma volta com Lutz e eles encontram um lugar secreto para conversar. Lutz pergunta a ela como ela chegou ao campo e onde está a sua mãe, mas ela não responde. Ela mostra a sua frustração por ele ter sumido de repente sem dizer e ele responde que foi chamado e não teve escolha nem teve tempo de contar a ela. Então ele diz a ela para se encontrar com ele esta noite para que ele possa lhe dar um pouco de comida. Enquanto isso, o outro oficial começa a questionar a lealdade do pai de Lutz porque ele não assinou uma ordem para liberar as crianças do campo e por causa da sua conexão com um comerciante. Mais tarde, Leina sai furtivamente e Lutz lhe dá água e alguma comida. Os dois se abraçam e Lutz descobre que ela está grávida. Enquanto isso, um soldado devolve o anel de Leina ao pai de Lutz. Na manhã seguinte, Lutz caminha com seu pai e eles se sentam enquanto Leina trabalha na frente deles. Seu pai lhe oferece um charuto, mas ele se recusa e parece nervoso. Naquela noite, seu pai assina um documento autorizando a mudança das mulheres para outro campo. Uma das funcionárias do campo entra no dormitório de Leina e acorda as pessoas lá de dentro. Hermine não consegue encontrar os seus sapatos e começa a entrar em pânico. Ela exige que a pessoa que dorme ao seu lado devolva o seu sapato, mas Leina lhe diz que a pessoa está morta. Leina então descobre que a sua amiga Hermine é judia. Enquanto elas estão alinhadas, um dos oficiais vê que Hermine não tem sapatos, então ele chama Lutz e ordena que ele atire nela. Ele hesita e o oficial dá o tiro. Leina vomita e o oficial aponta sua arma para ela. Antes que ela desmaie, Lutz bate em outra mulher na fila para distraí-lo. Mais tarde, Lutz e Lena têm uma conversa e ela diz que ele deveria ter matado Hermine, mas Lutz diz que teria sido injusto. Lena então se questiona dizendo que embora se orgulhe de ser alemã, ainda está sendo discriminada. Ele então sugere que eles escapem do acampamento e saiam da Alemanha, mas Lena se recusa dizendo que não quer mais se esconder porque quer ser ela mesma em seu país. Lutz propõe que eles tentem se esconder até que a guerra termine, mas Lena diz que eles não sobreviverão tentando escapar. No escritório de seu pai, Lutz descobre que os prisioneiros estão sendo movidos, então o seu pai lhe mostra o anel e ameaça mandá-lo para fora do campo para protegê-lo, porque os inimigos já estão próximos. Naquela noite, Lutz dá a Lena um uniforme militar e diz a ela para usá-lo como um disfarce. As explosões continuam lá fora e enquanto ela começa a se trocar, de repente fica assustada e coloca seu uniforme de prisioneira de volta. No dia seguinte, o campo e os prisioneiros estão sendo movidos mais cedo por causa do recente ataque. Lutz se recusa a ir embora e acaba contando ao seu pai que Lena está grávida de seu filho. Antes de fugir para encontrá-la, ele vê Lena entre a multidão e começa a caminhar até ela, mas é subitamente baleado pelo seu pai que o mata tragicamente. A multidão se dispersa enquanto os americanos dominam o campo e acabam com a guerra. Lena observa o cadáver de Lutz que tinha sido deixado para trás. Então, um homem negro aparece e começa a carregá-la. Sete semanas depois, Lena é colocada em outro campo quando o mesmo homem que a carregou se aproxima dela e fala com ela em francês. Ele lhe diz que ela ainda não se registrou e pede o seu nome. Depois que ela lhe diz, ele a chama de boa garota alemã. O filme termina quando Lena finalmente encontra o seu irmão e a sua mãe novamente. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. e deixar o seu like. e deixar o seu like. e se proceder e deixar o seu like. É épine-se de se inscrever A CIDADE NO BRASIL